Aí, te chamou de lixo. O menino tá f*** que a gente tá usando a bola dele, tá? Vai, tá, vai, vai, vai. Ele já foi miguel mesmo? Ele tá sendo barato isso. Porra. Porra. Ele ficou lá na frente. Caralho, quase que eu consegui baixar a linha, Viagra. Quase, cara. O ônibus é uma porra. A honra não tá frota do que eu. Mas eu sou uma merda. Ai, quase que eu tenho uma mesma perna aqui, ó. Na outra. Na perna, só que eu tenho uma perna. Agora que eu tenho uma perna. Daqui a pouco ela ia tá... Não, não é solto. É isso aí, vai. Os peitos. Marca. Marca, peito. A dominada da garota. Pô, ela tá tocando mais cedo do que ele é o Judo. Minha pai tá parando em vida. Minha pai tá parando em vida. Ai, já tem um motivo pra gente faltar à escola. É, bem fácil. Na cara, papura. Tamo fazendo a fisioterapia da Marca. Sozinho, ó. Ai, porra. Quase foi. Amor. Já tá somado do que você. Porra, tá com uma porra. O sereio? Como é que você gravou o banana? Tô, porque o meu banana é épica.